Mas a minha chanataria, chiquinho que valia, maleta, menininho Que na palada a mão se escondeu Que na palada eu tô vai acompanhada Sua mão de saída caiu e assim Sem me esconder que a mala sem nada Pra você cunhinho, tchiminho, tchiminho, tchim Ai, 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 a garota falta pra mim Que na palada eu tô vai acompanhada Sua mão de saída caiu e assim Que na palada eu tô vai acompanhada